Pisa manso nessa dança, pedaço de meu caminho Faz passeio de criança, em balança com carinho que vale é o que tem Meu dia, meu bem, meu dia Balança com muita elegança, bem na adicionança do meu cavaquinho, meu bem Meu dia, meu bem, meu dia Alô, Mascaranhas, um abraço pra você, meu compadre Mascaranhas, beleza, que mora aí em Brasília É um grande músico, um grande compositor e um grande luthier também Acabou de comprar esse banjão aqui, ó, usado da marca Delvec, né, antigão Com certeza ele vai reformar o banjo, vai deixar zero bala Então, rapaziada, é com ele, hein Quem quiser comprar esse banjo agora, é com Mascaranhas aí, beleza? Beleza? Agradeço a todos vocês que acompanham o meu trabalho, emersonbrasamusic.com.br E se você estiver desempregado, lembrando, você quer ganhar uma renda extra Entra aí no emersonbrasacosmeticos.com.br Beleza? Pra você ganhar dinheiro, 100% de lucro, valeu? Um abraço, rapaziada, tamo junto, valeu, valeu Compartilha o vídeo e já dê um curtir no meu canal Lembrando que tem outros banjos à pronta entrega, beleza? Se liga, vou mostrar pra você rapidinho, se liga aí, ó Olha só, tem banjo, 8 cordas à pronta entrega Isso mesmo, banjo com 8 cordas à pronta entrega Beniz brilho em pau-ferro, beleza, rapaziada? Também tem aqui, ó, banjo em acrílico, ó Caixa de 10,5, ó Se liga no brilho desse banjão, caixa de 10,5 Exclusividade é emersonbrasas Tem mais banjo aí, se liga aí Tem mais banjo pande de 12 polegadas à pronta entrega, rapaziada Já tem tudo o vídeo e o som no meu canal do YouTube, hein? Olha lá, se liga aí, hein? Mais um instrumento aqui, ó Bandolim também à pronta entrega Pra você que toca bandolim, ó Simplesinho, baratinho esse bandolim aí pra você tá comprando, hein? Também tem ukulelê, ó Se liga aí no ukulelê Baratinho o ukulelê, ó Tenor, esse aqui é em jacarandá Tampo maciço, ukulelê, muito bom esse aqui Beleza, rapaziada? Agora tem também, ó Cavaco, caixa de 9, lutearia, ó Jack central Captação dupla em falha, beleza? Tampo maciço também Também tem esse cavaco Rosine aqui Zero bala Novinho, novinho A pronta entrega, rapaziada, ó Se liga aí E pra gente finalizar Segue esse cavaco em jacarandá Maciço, oito cordas, ó Se liga aí, ó Cavaco, jacarandá, maciço, oito cordas aqui Beleza, pra você que tá comprando Beleza, rapaziada? Me chama no whatsapp Onze Nove, quatro, sete, dois, oito, dois, quatro, oito, oito Beleza? Valeu, valeu